Música Bom, é o seguinte, Rosão Francesa, o que a gente tem que imaginar? Século XVIII, 1770, ocorreu o casamento entre o neto do rei, o rei, o Tom Luís XV, e a Sorica Maria Tonieta, que é uma área que é a duquesa da casa de rabos burro da Alcer, ela é, por sinal, parente da Leopoldina, que foi a nossa imperatriz, certo? E o casamento acontece como? O rapaz, esse lindo rapaz não sou, ele tem 15 anos de idade, dizem que ele é um rapaz assim, meio experiente, assim, meio delicado, indeciso, não sabe por uma decisões, e muito tímido, com 15 anos. treinado para ser rei, mas não tem cara de rei. E ela é uma moça de 14 anos, loira, olhos azuis, bugalhados, muito bonita, e ela chega então à França, você sabe o que é a França? A França vem passando uma fase difícil, a população está pobre, e a nobreza rica, assim, ao máximo. Conhece algum país que, assim, hoje não vão fazer ilusão a ninguém, mas é que vive uma nata muito rica, uma população muito boa. O casamento deles é um acontecimento festivo, em Versalhes, em Vasco de Versalhes, e no casamento, naquela época, o seguinte, quando casavam um futuro rei, uma futura rainha, os dois faziam casamento no salão, festividades, e iam para o quarto, e todo mundo ia junto. Os dois deitavam na cama, e todo mundo ia junto, não na cama, ia ficar em volta. Aí batia a palma, ficava feliz, porque tinha que ver o momento da consumação. Meu Deus! Não, ninguém ia ficar falando de se transar, mas sabia que os dois estavam na cama, e todo mundo ia com nós. Mas, ela foi entregada para ser rainha, porque a casa de Háberburgo era famosa, por ter muitas rainhas, e na primeira noite, ela, com 14 anos, já foi para cima dele. E ele, não foi para cima dela, nem para cima, nem para baixo, nem para cima. Não foi de nenhum jeito. Passaram-se anos, e ele nunca fez uma dela. E a pessoa começou a falar mal, e vem cá, como é que o rei não consuma o casamento? Porque a gente tem que mostrar, o lençol, o manchado de sangue, para consumar o casamento, e nunca apareceu o lençol, o manchado de sangue. Quatro anos depois, 1764, morre o rei, Luiz XV, e assume ele, então, com 20 anos de idade, o rei da França. Só que ele era um cara que não tinha decisão, ele sempre ia pela última pessoa que falava. Exemplo, vamos pegar alguém para ser o rei aqui. Colega Vítor, pode ser o rei hoje? Posso. Então tá, o Vítor, então, é o rei. Quem é que vai ser a rainha? Deixa eu pegar alguém para ser a rainha aí. Ei, vai ser a rainha, então? Ele vai. o rei Vítor, então, ele é um cara indeciso. O que eu faço? Várias pessoas falam, o último que está lá, ele vai naquela onda. Porque ele não tem decisão. Aqui, ele vai falar mais alto, ele segue o cara. Então, o Vítor começa a reinar de Versalhes, que é um palácio que foi construído a 20 quilômetros de Paris, para ficar longe da pobreza. Então, eles vivem, tipo, uma Brasília da vida e o resto do mundo, ao redor. Então, ele vive em uma opulência, uma riqueza extrema e a opulação à pobreza extrema. Vítor, então, vive lá fazendo leis, escrevendo, ideias econômicas, mirabolantes, que ele não sabe economia, ele é um cara extraparado. E o que fazem? Nada. Aí, ele não faz bosta nenhuma, ela vive, então, só curtindo a vida aleijada. Naquela época, eles tinham cerimônias para tudo. Vão acordar, tinha uma cerimônia para acordar. Vão botar uma roupa, tinha uma cerimônia, vou botar uma roupa. Vão fazer um cabelo, porque, na verdade, a Amy gostava muito de cabelos. Ela vive arrumando cabelos, então, ela tinha, o passatempo dela, era fazer penteados enormes, horas e horas, com várias mulheres, para pentear, para depois ficar desfilando com penteados. E aí, lógico, a mente que os cartunistas da época, faziam penteados de navio, penteados de casa, de mesmo comida em cima. É, porque o passatempo era penteado. também gostava muito, muito de joias. Gostas de joias? Só não ganha, mas eu estou falando. Joias, sabe? Muito de joias, muito de roupas, e esse dinheiro é sendo gasto, e eles não têm dinheiro para gastar. Mas, não está nem aí, porque viveu, não conhece fora do palácio, entendeu? Uma vez, os dois foram numa escola, porque eles eram agora novos reis, foram na escola para visitar, para dizer que o rei foi na escola. Então, por uma charrete, um monte de gente em volta, aí o rapaz jovem, dizendo direito, declarou em latim, que direito, isso é latim, para os dois, vamos lá, e o Vitor, que merda, que a gente vai embora, e a princesa, a rainha, tentando tocar, botava a mão nele, e disse, não, toquem. Nossa. E aí, quem declarou, declarou o verso com o Robespierre, no futuro. Aí, tá, beleza, ele era novinho, sete anos de idade. Vamos passar aqui a volta dos dois, para mostrar qual é a ideia aqui. Quando, está em 1780, 80 e poucos, começa então, a Graça Graça, grava aqui, Física Econômica, na França, então, basicamente, a França está decadente, certa, a população está pobre, com fome. A função de Versalhes, não foi feita, por eles, foi feita anteriormente, mas ela já gerou, um grande custo, para a França, então, cara, o Palácio tem mais de 200 quartos. Hoje, vocês podem visitar Versalhes, pelo Google Maps, que é, ao vivo, meio difícil, dinheiro é caro, não dá, o euro é muito caro agora, mas pode me ajudar, o negócio, cara, é o Palácio, Palácio, Palácio do mundo, Entendeu? Só depois, um, 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 palácio maior que em Versalhes, mas hoje, teoricamente, o nosso mundo ocidental é o maior palácio que tem, tá? Naquela época, o nosso querido rei, Dom Luís XVI, ele dava cartos para as pessoas, os quais são países que distribuem cartos políticos, para as pessoas, sem ter nenhum conhecimento político, aquilo ali, era a França, naquela época, certo? O que mais? O gastos, era esse símbolo de controle de gastos, eles gastavam o que eles queriam, os quais são países que faz isso hoje, né, era a França, tá bem? E outra, os impostos recadados, não voltavam à população, quem pagava o imposto, não servia isso de volta, os quais são países, é a França. A gente está armando um esquema muito forte para ver se vão tirar os nossos amigos do poder, tudo bem? bom, o seguinte, o campo estava difícil de viver, a França ainda vinha do feudal, isso aqui é feudal, não é? Feudo, e as pessoas trabalham certos, essas pessoas começaram a fugir desse sistema feudal e ir para a cidade, nesse século XVIII, a França passou de 20 milhões de dividendos para 26 milhões de dividendos, alguém consegue calcular o quanto isso aumentou em porcentagem? Agora é a história nossa. Muito bem, aumentou 30% a população francesa, no século anterior, no século XVII, aumentou só um milhão de pessoas, então, cara, aumentar 6 mil de pessoas na população, é muita gente velha, naquela época, não é um espaço de 100 anos, e se a população sai do campo aí para a cidade, o francês comia basicamente pão, cada francês comia 1 kg de pão por dia, pão seria massa para eles, então pão direto. A pergunta é, se o povo sai do campo e vai para a cidade, tu vai ficar... O que se faz no campo? Planta. Planta. O que se faz no pão? Trigo. Então tu planta trigo, faz o pão. Só que se o povo sai do campo e vai para a cidade, não tem que plantar trigo, e o trigo começa a ficar caro. O pão aumentou de preço seis vezes. Chegou uma fase para comprar um pão, tu necessitava de um salário mínimo. Nossa, você conhece a Venezuela, então tá, imagina que ir para comer um frango, não tiver essas coisas aí, certo? Então, outra coisa, além desse problema certo, o povo indo para a cidade, o que é uma gaga seca, então, se nada ajudou, nem Deus ajudou os caros. Com a seca, acabou então a crise de alimentos, e aí, cara, vai ser terrível para o povo não ter que comer. Tu começa a armar, então, a pobreza extrema, a fome, e um grupo ver na opulência, na riqueza total. Tá armando aí um fato para dar um sério problema no país. Bom, outra coisa, olha só, naquela época, umas pessoas compraam seus cargos políticos. Você diz que você acabou, não tem mais ninguém que vá dar dinheiro para comprar um cargos políticos. E o cara comprava um cargos de arrecadão de impostos. Por que quem vai comprar um cargos para arrecadar impostos? Ainda bem que é um dinheiro que é um povo para arrecadar. Ainda bem que acabou, ainda bem que ninguém mais mete a mão no dinheiro do povo, nas prefeituras e para isso, certo? Muito bem. Então, os cargos roubavam, tá? E outra, a população é de três níveis. Tu tinha o clero, que é a igreja, a nobreza, e o resto. O clero não pagava imposto, por sinal, ele era sustentado pelo Estado. A nobreza não pagava imposto, e era sustentado com o Estado. E quem pagava imposto era o povo. Conhece um país aqui, a grande maioria que trabalha para que imposto, o resto não paga, né? Tem um país assim, mais ou menos. O que mais é que, como é feudal ainda, se você fosse andar numa estrada, e a estrada passa dentro da terra de alguém, existia a pedágio para passar na terra dessa pessoa. E geralmente essa pessoa era um senhor feudal, que era um nobre. então tinha realmente as três classes bem claras, clero, pobreza, e a população geral, que é pro vizinho. Bom, vamos lá. Aí é o seguinte, o rei, ele era muito inteligente, porque ele lançou, cara, eu vou pegar o seguinte, o que que os nobres produzem? O nobre produz trigo. Então, se produz trigo, eu vou incentivar os nobres a ganhar dinheiro. Como é que o nobre é ganhar dinheiro? Por exemplo assim, quem é que é nobre aqui? O colega Matheus, o senhor é um nobre, tudo bem? O que que o senhor produz mesmo? Trigo. O senhor quer vender o trigo? Sim. Tem um país próximo à França que está crescendo agora com a revolução estrial e está voando? Oi? Deve ter. Qual o país que fica bem próximo à Inglaterra e que está com a revolução estrial e está crescendo bastante? Oi? Oi? A Inglaterra. A Inglaterra, então, está crescendo diretamente. E o senhor é um nobre, o senhor quer fazer o que que o seu trigo? Vender. Para o francês pobre, que foi da puta, ou para o inglês rico? Então, vamos ver por inglês. Mas, olha só, a Inglaterra vai te pedir uma, alguém te roca, ninguém está lá de graça. O rei inglês diz, eu como o teu trigo. Show de bola, então tá. Mas, em compensação, você vai comprar meu tecido e os meus móveis e os meus, todos os aparelhos que eu tenho para vender, que eu guardo com fábricas. Aí tu pensa, tá, tranquilo. Aí o rei inglês diz, tá, eu embaixo os impostos para comprar teu trigo, só que é, você tem que fazer? Não. Eu quero vender para ti. Baixar os impostos para comprar os meus materiais. Então, as fábricas inglesas começam a vender para a França. Só que as fábricas francesas, vou entrar em Flamência, por quê? Porque é muito mais barato fazer com máquinas do que fazer com a mão. Então, quem é que vai se ralar na França? É o nobre, que planta trigo, ou o burguês, que fabrica os móveis e as coisas. O burguês, e o burguês é que paga imposto, que é o terceiro estado. Isso é a cara da ideia. Então, tu tá criando um povo pobre, uma burguesia revoltada, contra uma nobreza feliz e rica, um clérigo fazado. E o rei, não vai dar nada. Muito bem. Quando tu compra mais do que tu vende para o exterior, tem que comprar dinheiro do cara, e isso gera a dívida externa. Então, a dívida externa, o francês começa a aumentar, 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 aumentar. então, com a dívida externa, cada vez mais seu dinheiro vale menos, cada vez mais o povo fica pobre. Então, vamos ter um pobre, 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 pobre. Bom, aqui eu vou utilizar as classes sociais. Quantas pessoas tem? três. Três. Lá em cima, tu vai ter, então, a nobreza, vai ter o clero, o que que tá lá embaixo? População. População em geral, que é o terceiro estado. Quem é que sustenta os outros? Eu só acho uma coisa estranha, desenhe aí, olha bem, olha bem o desenho, então, algo muito estranho aí. Tem um bichinho aqui embaixo, cara, eu não sei quem é esse ser aqui. Meu Deus. É, não, um bicho realmente estranho, olha, tem um cantinho aqui, os caras botam uns bagulhos estranhos, né? Nossa. Bom, seguinte, bom, quem é o primeiro estado? O primeiro estado era o clero, que era composto por 121 pessoas que não pagavam imposto e eram sustentados pelos governos. Nossa. Naquela época, tinha muita gente que não fazia nada e era sustentado pelo governo. Ainda bem que não tem nem isso. Não, acabou isso, que parece que não tem mais. Tinha ideia? Sem pagar imposto. O segundo estado era nobreza com 350 mil pessoas, sendo que, muitas viviam no campo ainda, que eles chamavam provinciais, tinha palaciana, que viviam nos palácios, e tinha ainda a de toga, que era a burguesia mais elevada. Por que toga? Porque os caras se vestiam bem. Tudo bem entendo? A palaciana não tinha campo a botar, então, quem sentava ela? o governo. Então, eram pessoas que vinham os palácios sem trabalhar e ganharam por não trabalhar. Ainda bem que isso hoje não tem mais. E depois, nós temos aqui o terceiro estado, que basicamente era em 95 ou 97, por exemplo, doação, que todo mundo pagava impostos. E as pessoas aonde? Pela alta, média e baixa burguesia, que não era burguesia de toga, que era o que comprou a sua nobreza, certo? O sans culotte, quando eu falo aqui em sans culotte, o sans culotte era uma parte da burguesia que não queria parecer nobre. O que é culotte? Calça em calça. culotte é essa lateralzinha aqui, não é? Então, o que é o sans culotte? Sem culotte, eu não tinha o culotte da calça, porque os nobres usavam calças bufonzinha, que vinha até o joelho aqui, e ela ficava fofinho lá. Então, o nobre tinha que dar assim. E o cara, para não parecer nobre, ele faz o que? Faz calça reta. E aí, então, aparece a moda das calças retas que a gente usa agora. Skin. Skin, é, skin terrível, para quem já deu uma engordadinha, olha só. E os camponeses, quem é o cara que mais sofre aí? Todos. Certo? Porque lembra, um pão agora custa muito caro. E as pessoas brigam por pães. Tu não podia andar na rua com um pão. Por quê? Porque vão te roubar um pão. Parece um pão que a gente conhece, que não pode andar na rua com o senhor na mão, né? Pois é, né? Só tem negócio que eu não come celular. Muito bem. Vamos lá, então. Pessoal, aí vai para a imagem do sans culotte, certo? Lá, você tem uma bandeira. Tem uma bandeira? Que bandeira é aquela? Parece que está vendo. Olha? Parece que está demônio. Não, não, não. Não, não. a Alemanha é amarela e vermelha. Não, não, não. É, tem um branco no meio, né? Pessoal, as cores da bandeira francesa, são três cores, vermelha, azul, que é a cor de Paris, e a branca dos Bourbons. Bourbons, a família. Então, eles misturaram as cores da bandeira de França, nas peradas, e do Bourbon no meio. Então, essa é a bandeira que não tinha na época do rei. Essa bandeira foi feita, então, pelos revolucionários. E, por causa dela, vai se tornar uma briga bem forte. Bom, seguinte, o rei, tentando modificar a ideia da crise, ele solicita para os nobres, e para o clero que paga impostos. Matheus, vai pagar impostos? Oi? Nossa, o povo está passando fome, Matheus. Qual é a frase? Ah, tá, disse, né? Bem, olha só. Tentou, tentou, tentou cobrar impostos, e os nobres, e o clero? Cagou. Muito bem. O país do outro lado do Atlântico, onde o nosso colega Felipe, mora, que nome desse país era? United States of America. Não era isso ainda, certo? Não tinha nada disso. E os americanos tentam a independência da Inglaterra. Lembra que a Inglaterra é o eterno rival da França. Felipe, tu vai pedir ajuda para o Victor, para tu conseguir a independência? Vai. Victor, tu pode agora dar a facadinha na Inglaterra, entendeu? Tu vai ajudar ainda, mas olha só o teu povo, passar fome, tu vai ajudar o Felipe. O teu povo passa fome, tu pode pegar um ano, para assentar 20 mil franceses, comendo pão todos os dias, ou tu pode ajudar, onde você acha nisso? O que tu vai fazer? Tu pode pensar no povo, ou dar uma rasteira na Inglaterra? Não, rasteira na Inglaterra. O Victor, então, o rei francês, ajuda a... os Estados Unidos. E o povo passa como? Se fome. O mais que come ainda. Nota que eu não estou nem em povo. Pouco que se... exploda. Então, com isso, cada vez mais, agora existe uma elite na França, que são os pensadores, que trazem ideias do que? O iluminismo. O iluminismo. Se eu coser de iluminismo, teoricamente, vai ter uma situação de que o povo começa a pensar em ideias diferentes, em que eu posso me governar, porque existe uma pessoa que ela diz que é um rei, que ela não trabalha, que ela vive na riqueza, e eu, que sou o cara que trabalha, sofro para ganhar um pão. Entendeu a ideia? Muito bem. 1789. O nosso amigo, veio em 2016, o Victor, ele necessita que sejam ele dos Estados Gerais. Que Estados Gerais? É uma eleição para deputados, uma Câmara de Deputados, ele tem que ser eleita. Para quê? Para ajudar a passar a crise econômica. Porque é que isso, então, muito forte. Sacaram a ideia? Para que as pessoas façam leis e possam também contribuir com ideias e dinheiro para que o Estado saia da coleira. Só que esses Estados Gerais, eles eram basicamente o quê? Formados por três Estados. Tudo bem? Qual o primeiro Estado? Claro. O segundo Estado? O obreza. O terceiro Estado? O povo. O burguesia. Tá. Tinha votação para deputado. E tinha o panfleto, tinha o esquema de ver quem vai votar. Tinha campanha política, velho. Imagina, então, o desgraceiro que foi. Naquela época, parece que um político ia atacar para o outro. E falava mal do outro. E me denegreia a imagem do outro. Coisas que não tem mais hoje, né? As pessoas fazem as suas ideias. muito bem. A eleição teve alguns do clero, alguns da nobreza e um montão do terceiro Estado. Que era uma opção. Na hora da votação, quem é que vai vencer sempre? O clero. O clero nobreza. Porque os votos não eram contados de mano a mano. Eram contados por Estado. Então, o voto do primeiro Estado, o voto do sem Estado e o voto do terceiro Estado. Sacar ideia, né? Aqui, o Eduardo Olírio do terceiro Estado. Eduardo, tu vai sentar isso aí. Sabe quem tu é, então? O Roberto Pierre. Segura. Muito bem. O colega, então, que um dia declamou aos pés do rei um verso em latim, agora começa a montar uma ideia para tentar derrubar o rei. Então, se monta o Estado de Gerais, os caras vão em Versalhes fazer essas reuniões para tentar resolver a crise econômica na França. O primeiro passo, pedem que o colega Vitor contrate o rei, contrate um economista para fazer economia. Não seria mais tu para ver a economia da França, mas economista. E aí, contrate o Neckers, um economista famoso e quieto pelo povo. Então, o povo fica feliz porque botaram alguém que enfrenta eles. Tu acalmou um pouco os ânimos do povo que queria a tua cabeça, basicamente, já, porque estava desesperado com o pão e tu comendo, comendo, comendo. porque decidiu na época que a fome de sexo do rei passou por fome de comida. Mas, na verdade, o rei tinha fimose. Depois procura o que é fimose. E aí, para ter uma ereção, doía para ter ereção. Então, o cara, ele não queria muito pegar a rainha porque doía. Aí, ele não queria fazer a operação. Até que o dia ele fez a operação, porque ele tinha medo de operação naquela época, em 1780. depois que ele fez a operação filmosa, rapaz, quatro filhos. Uma máquina sexual. Muito bem. O terceiro estado, que é chequeado, então, pelo nosso amigo Eduardo, que é a contagem de votos por pessoa e não por estado. Vitor, vai ser sempre? Não. Não. A contagem é por? Não, estado. Quem vai ganhar sempre? o clero, o clero, nobreza e o resto. Um voto para o clero, um nobreza e outro para o resto, quem ganhou? O clero, nobreza. Que vão manter sempre os seus privilégios. E o povo? O clero. Se ferro. E agora, olha só, não para mim não. Tá? Muito bem. Então, o colega Roberto Pierre, o colega Eduardo, sentiu que ia dar errado isso aqui, pá, vai ganhar essa merda aqui. Eu vou sair de seguida, não quero participar. Eu sei. Vou pegar minha bola e não vou embora para casa. Só que daí todos eles saem para fazer assembleia nacional. Eles vão para uma sala de jogos que seria uma sala de tênis para o jogo da pérola. E ficam lá, desde aqui, eu só saio quando a gente acabar a nova constituição do país. Que momento, olha só, os caras revoltados, né? Muito bem, ficam lá quanto tempo? Um dia. Não, até acabar a constituição. Mas, Vitor, o teu reino, tu acha legal esse banho de gente reunido numa sala e tu acha que os caras vão te dar um golpe? O que tu fazendo? Ou matar outra coisa. Não, tu mandou o primeiro e você está ligado também. Vai para lá também, vê o que eu estou falando, parada, né? Tá, e tu manda cercar essa região, com o exército. Só que daí o povo faz o quê? Se reúne, fora o povo e enlouquece. Se reúne, o povo faz a guarda nacional para proteger o terceiro estado para que tu não invada a maternidade. Então, o povo naquela época se revoltava. O povo francês é muito revoltado. Muito bem. Mas, vamos lá. Acaba essa constituição. O colega Eduardo consegue, então, fazer uma constituição e tu aceita governar sobre a constituição. Tudo bem, entende? Então, agora vem uma monarquia constitucional. Tem governos sobre as leis de constituição. Mas, você está prescrito nisso? Não. Não? O que tem que começar a tramar? Pensa bem. O teu país, que vem de ter anos, agora vem os retardados aí do povo dizendo que você está passando fome, cara. Eu não sei nunca ver ninguém passando fome, porque aonde eu vivo em Versalhes, que é um negócio descomunal, ninguém passa fome. como é que você vai saber se o povo passa fome? Como é que você vai saber se está falando a verdade? Se é verdade, se não é um fake news. Parece que deu no Facebook, mas ele não está ligado se fez é verdade ou não, se não é verdade e fez, né? Não sei se é corrente do WhatsApp. Muito bem. O que ele começa a planejar? Ele começa a planejar, então, um cerco a Paris para fazer o quê? Matar a pessoa. Matar a pessoa de fora. Não, para matar a pessoa realmente, né? Seguinte, o colega Eduardo escutou as notícias via WhatsApp, barreiras policiais com o cerco em Paris. Essa notícia começa a espalhar pelo povo. O exército do rei vai invadir, vai matar todos. O pessoal fez as pessoas se deram. Começaram a correr para lá e para cá desesperados, apareceu um monte de cachorro no cinto. Beleza? só que daí vocês se revoltam, cara, e atacam uma região antes tinha 20 mil baionetas e mosquetões. Ah, só que seguinte, arma por arma te serve? Hã? Eu tenho uma arma. Legal. Porra, eu aperto o bagulho e não sei nada. O que falta? Munição. Munição. Pólvora. e a pólvora ficava na Bastilha. A Bastilha era uma prisão no meio de Paris. Diz a lenda revolucionária que eles foram salvar os prisioneiros políticos da Bastilha, que tinha realmente dois. Só que, cara, eles não queriam os prisioneiros, eles queriam o que? A pólvora. A pólvora. então o povo enlouquecido, milhares de pessoas na rosa, começam a correr com a Bastilha e invadem a Bastilha. O diretor da Bastilha tenta resistir. Ele é tirado de dentro da Bastilha, apaulado, e começa a bater no cara. Na rua, bater, bater, saquear, bater, saquear, até que chega uma hora e diz, cara, me mata então. Ele pediu, né? Pediu. O que vocês fizeram com o cara? Vocês mataram o cara e cortaram a cabeça dele e penduraram a cabeça numa lança e saíram na rua com a cabeça e peduraram na lança. Era um povo muito desgrisado. Aí é o seguinte, cara, pendurou na lança e a cabeça do louco. Qual é que eu vou ver esse PL? Tu aceitou isso? Esse vandalismo? Essa barbárie para isso? Sim? Sim. Legal, cara. Pô, matou o cara, velho. Isso aí mata e vão matar mais gente. Invadem a Bastilha, roubam toda a pólvora, se armam, só que a Bastilha é o símbolo da opressão francesa, do rei francês. O que vocês vão fazer com a Bastilha? Botar fogo. É, não, castelo de pedra, né? Botar fogo na pedra. Fazer outra coisa, então, por favor. Derrubar. Derrubar. Com o quê? A pólvora. Não, a pó vai matar com as mãos. eles começam a derrubar o castelo com as mãos. Meu Deus. Pelo deslhecimento. Não tinha zero, não tinha cidadão. Pois é, não tinha, volta lentinho. Mas, ó, cara, eles desbondam todo o castelo com as mãos. E vendiam as pedras com relíquia. Algo me lembra sobre alguém que foi crucificado que foi crucificado e vendia as madeirinhas que não vendiam. Muito bem. Então, a Bastilha foi formada a Bastilha não para libertar os presos, mas sim para pegar o pólvora. Agora o povo está armado com o pólvora. Agora sim. Agora é perigoso, né? Qualquer alusão a um perigo de armamento pode pensar, né? Olha só. Esse povo armado com o pólvora começa a invadir os campos e atacar os nobres dos campos e queimar os castelos e roubar tudo, cara. Então começa uma fase do grande medo em que as pessoas não sabem o que vai acontecer. A cada dia é um novo fake news, é uma nova desgraceira e dizia que na época ia ter um greve de caminhoneiros também. Então, cara, isso aí gerou um grande problema. E muitos ricos pensaram, eu vou para Miami. E muitos ricos fugiram para Áustria, para Prússia, outros países para viver bem, cara. Não vê essa desgraceira toda aqui. Só que a ideia tá? Muito bem. Os direitos feudais e os direitos acabam e estão vendo em outra fase. Mas aqui ainda, o rei ainda é rei. Tem o rei ainda. Ele mora onde? Inversades. Na opulência, na riqueza. Correndo cada vez mais. Cada vez mais gordos e cada vez mais indecisos. Não sabe o que faço. Quero da Bastilha. Só um comentário. O rei, ele veio de uma caçada e a Bastilha sendo tomada. Ele chega do palácio de Versalhes, senta-se ao seu escritório e anota no seu diário. Nada. E a Bastilha caindo. O povo na rua, lá em Paris, em quilômetros. Ah, loucura! E ele lá, nada. Chega um rapaz correndo e diz assim, rei, há uma revolta na cidade e a Bastilha caiu. será uma revolução? E eu acho que é uma revolução. Ah, tá. Mas hoje não deu certo no caçem nada. Você nota que ele vive num outro mundo. Ele vive só de um louco. É outro mundo. Muito bem. essa reunião que teve da Assembleia Nacional lá, né? Ela fala o quê? Ela fala da declaração dos direitos do homem cidadão. Serenal a Constituição Francesa em que liberte, igualte, fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o voto ainda é censitário. Para tu votar, tinha que ter dinheiro, grana, algumas situações. Mulher não votava, mas ainda tinha. a liberdade, a fraternidade era só para alguns, não para todos. Tudo bem, tem? Mas, cara, já é uma mudança. É uma condição dominista, cara. Em que agora o homem, ou seja, a população é que ele fez não a nobreza. E não sei isso. Vamos lá, então. Cara, a igreja se ralou. Os padres todos foram presos. Todas as terras da igreja foram confiscadas para quê? Para gerar garantias de dinheiro. Então, começa uma mudança de visão. Cara, não existe mais religião na França. O calendário de Gureano, que é o que a gente usa hoje, foi abolido, feito um calendário só francês. Em 15 anos, é em relação à plantação para o mar, o terminator, coisa assim. Porque o mês de terminator, hoje, o mês da colheita. O mês de seguido, cada mês, agora, ele era envolvido sobre a colheita. Não está para ser um homem comunista a ideia, entendeu? de que não tem mais religião, tudo em relação ao povo, trabalhador. Beleza? Muito bem. Olha a cena, velho. As mulheres peixeiras. o que é a mulher peixeira? Não, é a mulher que carrega o peixe. Não sei de Paris, tinha uma feira, um mercado público, em que as mulheres trabalhavam lá. O que elas faziam? Carregavam caixas. A mulher que carrega a caixa, ela é fraca ou forte? Forte. Diz a lenda que as mulheres eram musculosas. E ninguém se metia. Sabe a lenda das gordas? Ninguém se metia com as mulheres. Elas se revoltam pela escassez de pão e pela carestia. Então, milhares de mulheres nesse estilo marcham para Versalhes. Meu Deus. Saem de Paris marchando 20 quilômetros entre Versalhes. Chegam em Versalhes, dizem assim, rei, lá dentro no hemissário, tem umas mulheres na rua e ele comendo. Tá, beleza? As mulheres acham que qual é os portões? Rei, acham que elas vão entrar. Não, não, não. É o povo, né? É o povo. Rei, elas entraram. Elas querem matar a rainha. Hum, estamos com problemas. Elas, elas entram no castelo e começam a matar os guardas. O que elas fazem com os guardas, então? Cortavam a cabeça, botavam a cabeça nas lanças. Elas começam, então, a correr dentro dos corredores, matando todo mundo e procurando o dia que é o quarto da rainha. Lembra que são duzentos e poucos quartos, versalhes. acharam o quarto da rainha. A gente tinha pedido no quarto do rei, rasgaram toda a cama dela, querendo mais estraçalhar. Se eu as pego, ela tinha um picotado da rainha. Porque a rainha apresentava o quê? A nobreza, o castinheiro e elas trabalhando, pobre. Sacaradé. A rainha vai até o rei, aí o rei tem uma rainha, Pô, apareceu uma mulher no meu quarto, acho que é a minha rainha. Ela abraça, é desesperado, me ajuda. Aí as peixeiras chegam, aí com o rei elas não vão meter a mão nele, porque ele tem alguns status de rei ainda. Recolhem o rei, a rainha, a família real, boto no carruagem, seguinte, vocês vão morar agora no Palácio As Tulheiras, que fica em Paris. porque exibiu Versalhes, que é longe, né? Então o lugar é morar em Paris, para quê? Para a gente ficar de olho em vocês. Que é um passo bem menor, só tem os 100 quartos. Mas é bem menor. Muito bem. As mulheres marcham pela estrada que liga Versalhes até Paris com a cabeça dos soldados nas lanças. Tu imagina o soldado maquiado, que exalve sempre o pó branco, por ele ser mais branco ainda, e as mulheres com uma carruagem no meio, mulheres loucas ao redor, com lanças com a cabeça de que pessoas na fronte na ponta. Mas é um país muito civilizado, né? A vida do francês fala muito civilizada mudou a história do mundo. Pelas cabeças. Esse aqui, então, é o passo de Versalhes. Cara, é o seguinte, aqui, se eu não me engano, são os jardins e lá é a cidade. Só esse aqui já é mais recente, tem uma cidade mais próxima, mas na época era 20 quilômetros de Paris. Certo? E esses jardins, eles vêm até... Ah, o final. Então, imagina que isso aqui, cara, é o símbolo da riqueza mundial. E esse aqui é o das pilheiras que fica dentro de Paris, no centro. Bem menor, né? É o palácio. Muito bem. Vamos lá. Bom, em 1791 é feita, então, a Constituição com o cunho burguês que é o Laysk Faire. O que é isso? Deixe-se fazer. A economia, agora, é comandada pela própria economia. não é mais o rei que não sabe bosta nenhuma que vai mandar na economia. Isso é a galera da época. Que é basicamente capitalismo, em que os países não comandam a economia direito. Vamos lá. O rei não tinha mais nenhum controle sobre o exército, nem as províncias. E agora, o Laysk Faire começa com a sua rainha. Quem é a rainha mesmo? Eu esqueci. Os países, agora, eles, basicamente, estão com medo da França. Por quê? Porque o povo da França está se tomando o poder e os países do redor também são como reis. Imagine se a ideia francesa vai para a Prússia ou vai para a Áustria. O que acontece lá? Dá merda. Dá merda. Então, o rei vai que nem cair. Então, a ideia da Prússia e da Áustria é dizer que vamos acabar com essa ideia revolucionária francesa. Sacara a ideia? Tá. Colega Vitor, tu vai apoiar o teu povo contra a invasão austríaca e prussiana ou vai apoiar os invasores? Os invasores. Não. Tu tem que apoiar o teu povo? Eu sou rei. Sim, é teu rei que não manda mais. Isso daí. Tu pode morrer. Sou isso. Tu vai apoiar o teu povo. Só que pro jornal, pra todo mundo, tu apoia quem? O povo. Mas a colega Emelie, que é a rainha, ela é austríaca. Ela disse, tu vai mandar correspondências pros teus pais, tu manda cartas pros teus pais que são austríacos, só que tu manda cartas dizendo como é que tá a França e como é que é o exército francês. Jogo duplo. Então, pro povo, tudo dia seguinte, pessoal, vamos pegar em armas e vamos atrapar com esses austríacos, esses profissionos. E pro trás, eu quero ir embora. Mentira daqui. Mentira daqui. Existe uma correspondência para a Áustria e a colega Emelie de o seguinte, venham para a Áustria. Eles se fantasiam de pobres com uma roupa limpa, estranho, com um chapéu. Lembra chapéu? Teatro adorna. Se fazem de burgueses, entram em uma carruagem com os filhos e vão fugir de Paris. De noite. Vão fugindo, fugindo, fugindo. Chega uma parceriazinha bem próxima à fronteira com a Áustria, um fiscal de fronteira para a carruagem e perde o seu passaporte. O passaporte não é, porque é um papel. Entrega o passaporte, falso. Só que, enquanto é rei, ele assinou o nome dele embaixo. O cara olha o passaporte, o nome de alguém, Luiz, o senhor é o rei e tu sou. Achando que o cara recebeu o rei, vai deixar de passar. E aí, não, fudeu. Prenderam todo mundo e maridaram de volta para Paris. E agora, tu é um rei que ninguém mais gosta porque tu está fugindo da guerra. O cara está feio, está terrível. Muito bem. Na volta de ouro à Constituição, que tem que defender a questão do curso, mas o povo não queria mais se agredir. Muito bem. Só com uma coisinha. Existia um jornalista na época chamado Marat. O cara era alucinado, velho. Ele tentou ser médico e não deu certo. Tentou ser médico e não deu certo. Ele foi tão pobre, tão pobre na época, que ele morou nos esgotos de Paris. Porque não tinha onde morar. E quando morreu nos esgotos de Paris, ele pegou uma doença de pele, que ele tinha que ficar às vezes horas tomando banho, sentado em uma banheira para curar a doença. e ele montou um jornal junto com o Robespierre. Quem é o Marat aqui? Pode ser o Gabriel. Gabriel, o teu é o Marat. Tá certo? Bom, tu é a favor ou contra o rei? Lembro que tu é alucinado. Tu é assim, tá, vou botar. A favor ou contra o rei? Contra. Contra. Então, você vai falar bem ou mal do rei? Muito mal? Sim. Sim. Tu vai incitar o povo matar o rei? Provavelmente. Sim. Tu disse que a única forma de salvar a França é com sangue real. Nossa. Só eu para mim inteira. Obrigado. Muito bem. Seguinte, dentro desse grupo alucinado, revoltado, tinha o Robespierre e tinha o Bresson. O Robespierre queria mais um público, então era mais radical. Tu era um bom orador, tu falava muito bem, a situação te adorava porque tu falava e dizia e as pessoas iam atrás de ti. E tinha o Bresson que ele era um cara mais tranquilo. Quem é que vai vencer entre os dois? O Robespierre. Ele vai conseguir dominar toda a situação. E esse início da revolução é conhecido como faz a convenção, que é uma convenção de pessoas para gerar uma nova ideia. Bom, está aqui então o Robespierre lá na esquerda e o Bresson aqui na sua direita. Show de bola? o Robespierre é um bom orador, o cara que o povo gosta dele. Muito bem. O rei tentou no meio a gabinete dizer que alguma parte era burguesa para ver se aquele bravo se queimando deu certo. Não mais. E aí o rei formou um exército com antigos combatentes e o povo desarmado para combater a Álcera. Deu certo? Não. a Álcera vem invadindo, 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 invadindo cada vez mais. Até que os caras da revolução incitam o povo a pegar em armas e atacar e o povo francesa se defender e barra a invasão auxílica. Então isso vai tomar uma baita vitória da revolução. Bom, o que mais aqui? A falência disso aí e vamos lá. receberam armas junto com os jacobinos formaram a comuna insurrecional que é a comuna que vai defender Paris. A comuna que resolve atacar a churça. Vamos chegar agora na fase aqui que é a gente jacobino e gerondino. Bom, vamos lá. Olha só. Essa autogênese que está agora tomando um ponto de emoção é entre gerondinos e jacobinos. O que são os jacobinos? jacobinos, tá? Exato quando a monarquia constitucional eles queriam um rei que aceitasse constituição, certo? E acabasse com a construção e ficasse mais tranquilo. A autogorghesia tinha muito a perder com uma grande evolução e um pouco desesperado que abriu tudo tanto fogo em tudo. E tinham jacobinos que eram os mais revoltados e a baixa burguesia aonde o PSPR comandava. E a ideia desses jacobinos eles tinham toda a filosofia de Rousseau que já estudaram, acho, né? Rousseau? Também. Já, mas, tá? E os Santos Lottes esses magicais que eu apoiava e que liderava o Danton e o Robespierre. E o Danton é esse um passo simpático aqui que é um cara de porquinho que é o cara que incitulou o povo a pegar em armas. E de onde tu tinha uma ideia que foi em questão, é um bom, acho que você trabalha. Olha só, tu tinha uma ideia de Robespierre que é o cara que fala muito bem e o Danton que é o cara que o povo escuta e que ele falava energeticamente e ele ficou é, 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 vamos lá, tá? Os dois então comandam a nossa revolução. Bom, em 1793 com a nova assembleia é criada então a república francesa. A república tem rei? Não. Vitor, quanta função agora? Nenhuma. Cara, não existe uma revolução sem sangue. Matar as pessoas decapitadas era muito cruel. Botava a pessoa deitada numa tábua na cabeça num seco um pedaço de tronco de madeira vinha um cara com um machado e dali na cabeça no pescoço. às vezes o cara errava. Ele dava no meio do crânio, dava nas costas, aí tinha que tirar o machado e dar de novo. Que triste. Que doloroso, né? Um médico francês chamado Gillette ele inventou uma máquina que dizia que ela era indolor porque até hoje nunca ninguém reclamou. Que era uma máquina que félia bem no meio de Paris e ela tinha em cima madeira bem pesada com uma lâmina empiazada e a pessoa tinha colocado lá embaixo com o pescocinho numa tabuazinha e iam soltar uma corda e o bagulho ia cair e a cabeça rolava. O povo adorava a cabeça e uma última estaca melhor ainda com um cavalo ali sim. Muito bem. A fase mais boa da evolução foi esse início aqui. Então aqui a vida começou a melhorar geralmente os possumos começaram a melhorar então o início a evolução foi muito boa o Danton junto com o Mará o Mará Eduardo ali revoltado é isso. Então agora a questão da república é o ano 1 que vai vocês. Acabou-se a ideia do calendário católico e vou usar o calendário agora da revolução. Então o ano 1 com seus meses cada mês com uma ideia de plantação de inverno de outono de mavera e assim por diante. Os girondinos são os mais calmos que perdem poder e que tomam poder então agora são os jacobinos que são os mais revoltados por isso vai dar uma planinha séria. O nosso amigo o rei ele é considerado traidor da república e o Mará diz não existe uma revolução sem sangue real. E aí quem vai morrer? Só o rei? Em todas as piadas. Não sobra ninguém. Que lamentável, né? Olha só. Mas morreu, né? Aqui é a ideia. O seguinte, a guinotina era um acontecimento melhor que Big Brother. Hoje terá decapitação. O povo via ao redor e batia palma. Cada cabeça olava e era um gol, cara. Eles testaram somente com os guardas reais para ver como é que era o funcionamento. Até ajeitar tudo para testar com o rei e ali então a cabeça do rei morreu. O Robespierre esqueci o que é o Robespierre. Ah, o Eduardo do Amar. O Robespierre não é um favor da igreja. Hum, acho que não é bom, cara. Matar pessoas. Eu tinha ainda uma ideia, né? Olha só, não vale a pena. Mas o Marar, tu queria o que mesmo? Bota a cabeça. De todos. Menos a tua. Então vai dizer, hum, os outros. Tu começa a matar as pessoas e aí tu começa a achar legal, a igreja. Porque tu começa a ver que agora eu posso eliminar várias pessoas. Uma vez o povo adora. Cara, o povo que ele volta é muito palmo, alucinado, cara. assim, não? Nenhum, não. Bom, agora não temos mais Vitor que deu forte, não tem mais rei. Quem é que comanda agora a França? Os jacobinos? Os jacobinos. Liberados, bora. Posso que ir. E não tomam. Cara, não existe dois ídolos. Só existe um. Ih, não tô matado. Bom, seguinte, a França agora não tem mais rei, então os países ao redor da França querem invadir a França para acabar com essa revolução, porque o povo dos seus países não tem essa mesma ideia de revolução. Dentro da França se inicia, então, o alicamento obrigatório. Então todo jovem tinha que estar no exército nacional para defender a França enquanto as invasões. Existe isso hoje ainda? Sim. Quantos aqui serviram ao exército? Bom, né? Ele é um exército obrigatório e não obrigatório no Brasil, sabe? Dentro da França se faz uma contra-revolta à revolta de vocês, mas tive a ideia que é uma cidade mais ao norte. E deu errado. Consiguiu-se focar na revolução, tá? Vamos lá. Seguinte. Cara, foram criadas algumas instituições do governo novo francês republicano para defender a república, defender a revolta. A primeira foi, então, cometer a solução pública que seria o exército francês com o seu alistamento obrigatório. O segundo seria o comitê de segurança nacional que é a segurança interna que fica na mão do Robespierre que é o que é mais importante porque nesse comitê aqui tu pode controlar a vida das pessoas. Se tu achar que alguém é contra a revolução quem tu manda pra dentro? Mandar prender. E se for muito cruel a pessoa ainda tu pode mandar matar a pessoa. Olha o poder que tem na tua mão. E o julgamento basicamente todo mundo era jurado. Não tinha salvação. Tá? Muito bem. Você, os recobinos, comandantes do Robespierre, fazem, então, um trabalhamento de preços. Pô, agora o pão não sobe mais. É bom, sim? Sim, maravilhoso. Por quê? Eu posso comprar pão. cara, essa ideia o Brasil já fez. Então, errado. E aqui vai dar o quê? Errado. E o Brasil saber derrado o francês, não sei o quê? De novo. Então, por que ele fez? Porque ele não sabia. Porque um povo não sabe história e está fadado a fazer mesmo erro. Aqui. Muito bem. Reforma agrária era feita também. As terras, os nobres, eram que o povo. cobraram a cidade de imposto, todo mundo pagava o imposto, se fizeram a burguesa, a burguesa, pobre, rico, não pagava, dá. E o que mais? Agora, distribuição de alimentos. Boa família da época, tá? E outra, todo mundo era obrigado a estudar. Hoje é assim? Sim. Sim. Criança fora da escola, os pais podem ser presos. Muito bem. Agora, começa o período do terror. Por que terror? Porque quem fosse contra a evolução ou fosse denunciado era preso ou gado e geralmente condenado. Tipo a ditadura, então. Oi? Tipo a ditadura. Geralmente quem tomou poder por uma revolta não quer sair e ele faz de tudo para se manter. É um processo aqui bom. Vamos lá. O Comitê de Saúde Nacional colocou o SPR Mará ele começa a fazer essa faz o terror e ela se cria muito mais porque Gabriel, que é o Mará, tu estava na banheira dos banhos medicinais escrevendo algo contra alguém. Vem uma mulher girondina por trás e te estaqueia no peito. E tu morre ali e a imagem da morte é essa aqui. não é uma foto porque eu tinha foto na época. Isso aqui foi nosso defeito o Amará o David e tudo mais. Cara, com isso era tudo que o Romésio Pé queria. Agora eu posso instaurar a minha revolução. Acabar com todos são contra a república porque os girondinos mataram o Jacobim e mataram o Mará que era muito boa. Só queria a morte de todos mas era muito bom ainda. Não tem o que? O Mará morreu lá no mando do Robson assim, a história diz que foi uma girondina. Ponto. Ponto. É isso, pode cair. As estrelinhas alguém mandou matar o Robson. Muito bem. Cara, 300 pessoas são condenadas em contra-revolução. Então começa uma perseguição cara, quase uma perseguição na rua das pessoas. 17 mil são mortos. A 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 Chegou um ponto que o povo disse de novo morte. Ah, estou cansado. Vai para a hora que amanhã eu vou. Não tinha mais nem tomate nos caras. E a constituição que foi feita por eles mesmos é suspensa em nome do que? Para manter a república. O Roberto P.F. tem total poder para fazer o que quiser. Isso é bom ou ruim? Para ele é bom. Para ele é bom. Olha só. divisão entre os jacobinos o Danton que era mais moderado e os reticais o Herbert ou Esper que é o terror. Quem vem ser jogado Danton ou Herbert? Herbert. Herbert. O que acontece com o Danton? Como? Dilatinado. Na verdade a própria revolução começa a matar os seus líderes. A autofagia nos dizem. Muito bem. Cara, o Robert P.F. agora está tão alucinado para salvar a revolução que ele começa a matar o Danton e começa a isolar o poder. Cara, o cara a isolar o poder no mundinho dele consegue comunicar com os outros? Não. E será que esses outros começam a achar que ele é louco? Sim. E vamos fazer o que com ele? Matar. Matar. Ele dá um tiro na cabeça só que deu no maxilar dele. E aí machucou, machucou, o lote do tiro de maxilar e ele não podia mais falar. Então o cara com a melhor oratória da França não falava mais. Olha que coisa ridícula, né? Aí, vai? Ele foi então preso, cortado o cabelo dele, o cabelo comprido, né? Para quem cortou o cabelo? Para a igreitina pegar o cabelo. Para a igreitina pegar o cabelo. Não, o pescoço do cabelo. Ele foi cortado o cabelo, levado até a igreitina e morto. Tá, seria a rainha para a gente. Já morreu e foi um rei naquela época. Já era, a rainha. E tá louca, viu? Fui intensamente os seus 20 anos de vida. Mas, se aparecer madame de déficit, é o melhor do Luiz Henrique, né? Sim, por que eles falavam isso? Por que madame de déficit, né? Porque ela gastava tanto que diziam que o déficit francês e dinheiro era culpa dela. Não, não. Não, não. Cara, era uma opulência. Dizia que ela tinha mais de 30 empregados. 30. Nada a ver com a nossa primeira dama que tem mais de empregados, né? Não vamos pensar nesse mesmo esperado político, tá? Muito bem, a reação terminadora, que foi essa reação que eliminou o SPR, pra terminar com a fase do terror. Então, agora é o seguinte, a alta burguesia e os moderados tomam o poder pra tentar acabar com essa revolta, essa loucura que a França vive. Então, a França viveu de 89 até 94, cara, são 5 anos de intensa loucura. Entendeu? Mudanças, mudanças, mudanças. Bom, agora quem são os líderes? São os nossos amigos gerontinos, liberam os preços da comida e isso vai gerar uma felicidade ou tristeza no povo? Tristeza. Agora o povo começa a notar o quê? A subir o preço. Muito bem, eles mandam os exilados que a Revolução mandou pra fora voltar pra França e a França começa a voltar a ser um país mais moderado. Entendeu? Sem essa loucura toda de um SPR. O que mais? Agora a eleição seria universal, tá? Antes era censitário, podia votar quem tinha grana, agora não. Qualquer pessoa pode votar que é mais do que nós fazemos hoje, certo? Mas tinha que ser um alfabetizado pra concorrer a algum cargo público, tá? E também tinha que ter posses. Então pra tu ter algum cargo público, tu tinha que saber ler e escrever e ter dinheiro. Hoje, pra ser algum cargo público, exercer, tem que saber escrever? todo candidato a algum cargo como o Brasil tem que escrever uma redação. Tem alguns que não conseguem, tá? Já foi pego o político com redação pronta vindo. na hora, porque não precisa escrever. Muito bem. E agora é o seguinte, agora o poder não é na mão de um só, que é muito perigoso, é na mão de várias pessoas, de cinco, e de diretório. cara, cinco mandam? Cinco pessoas que conseguem mandar juntas? Não. Porque um brigou com o outro e ele dá problema. Então aqui é uma fase que existe um poder na mão deles, mas eles não conseguem dominar, perde força, o povo cansou e agora os países pro Oceano começam a invadir a França e tomar de volta os seus territórios. Isso é a cara dela, é? A França vai se colher, é isso? E o povo sente o quê? Estou numa fase agora de desgraça. O povo quer um líder, um salvador. Cuidado, meu. Com essa ideia de um líder e um salvador, aparece um militar. Chamado o quê? Napoleão Tomaparte. E esse militar Tomaparte, ele lidera as batalhas francesas contra os invasores, ganha muitas delas, ele era novo, e o povo começa a achar que tem alguém realmente que vai salvar a França. Olha só, a alta burguesia, ela sente que esse diretório é fraco, que não tem comando e manda, então, fazer um golpe, golpe de Brumário, que o mês é Brumário, você volta de Brumário, tá? E nesse golpe, eles colocam três pessoas no governo e uma delas é quem? Napoleão, que é o cara que salvou a França das invasões por cenas e austeridades. Napoleão, desperta de novo na época, ele dá um rapa dos dois e fica sozinho em poder. E aí começa, então, a fase de Napoleão, depois de esqueminha, de uma breve dançura da moça francesa, para deixar a vontade de vocês. Certo, pessoal? E chegamos por aqui, então, na moça francesa. depois, depois de esqueminha. E aí E aí